Manhã de quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023 e o grande dia chegou. Começa hoje, nesta madrugada gostosa, o Dinetec 2023. E nós já estamos aqui com o Jason Ramos, que é um dos coordenadores deste mega-evento e já vamos conversar também com o Diego Chikoski. Jason, como é que estão os preparativos e a expectativa para começar este mega-evento? Bom dia. Bom dia, Dirceu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Então, chegamos hoje ao grande dia, né? Primeiro dia de Dinetec. A expectativa está grande, o tempo já vai dando a colaborada com nós. A gente já começa a observar a movimentação no parque, já está tendo acesso dos expositores. Então, assim, todo mundo se preparando para ser um grande dia, para poder receber aos clientes, produtores, visitantes que visitam o Dinetec. Jason, você que esteve à frente dos trabalhos e continua aí coordenando todo o trabalho, como é que você está observando essa movimentação? Está mais do que o ano passado? Realmente, está mais, o parque cresceu, o número de expositores cresceu. Então, assim, a movimentação aumentou. Então, assim, é o intuito que o evento vai ser grande. Então, assim, a expectativa é grande de entregar grandes resultados. Logo mais, vamos ter a inauguração também do Aerometa, né? Como é que estão aí as expectativas? Há uma previsão de quantas aeronaves decolarem hoje e aterrizarem aqui em Canarana? É, realmente, hoje está programado para as 10 horas da manhã a inauguração do Aerometa. Tem uma previsão aí de mais de 20 aeronaves que vão descer. Já temos aeronave no Aerometa que desceram ontem. E hoje já tem mais um número de aeronaves que vão descer para a inauguração do evento. A título de esclarecimento, a população, os visitantes, as pessoas que estarão visitando o parque, por exemplo, as pessoas que vêm para prestigiar o evento, para aqui buscar conhecimento e também vir aqui observar tudo o que está sendo exposto. Como é que é o procedimento? Qual é o ponto de entrada para os visitantes? Então, Dirceu, hoje a gente conta com duas portarias, né? A portaria de acesso que vem de Água Boa, que é ao lado da Caramuru. E a portaria de acesso que vem de Canarana, que é do lado do nosso escritório, do lado da SMT, onde a gente tem ambos os estacionamentos que podemos receber todos os visitantes, produtores, expositores, com segurança. A portaria nossa do escritório, ela é só de manutenção, mas assim a gente tem dois estacionamentos para receber a população. Conversamos também com o Diego Chikoski, sócio-proprietário do Grupo AGS, que agora está no comando da Meta Consultoria, Meta Coton e Aerometo e Fazendas. Diego, muito bom dia e grande evento que está agora por começar nesta manhã de quarta-feira. Qual é a expectativa de vocês? Bom dia, Dirceu, bom dia a todos da Rádio Vida Nova que escutam a gente, né? Estão vendo também pela TV. O dia é de muita expectativa, né? A gente teve dez dias aí bem chuvosos para o preparo do a da feira, mas ontem abriu um sol muito bom, hoje também. O produtor também vai conseguir botar suas aplicações em dia para poder vir para o evento. Vem mais despreocupado, porque se não a lagarta come, o percevejo acaba tomando lucros dele, né? Então ele vem mais tranquilo para o evento para poder ver, organizar. Então ele já teve alguns dias de tempo melhor e eu acho que durante a feira, pelo que se vê, vai ter um tempo melhor também. E como a gente vê aqui aos fundos um cenário maravilhoso, o sol já despontando no horizonte, o dia começando. Para vocês, Diego, para você, para o Alexandre e também para o Rodrigo, como é que é agora esse grupo AGS comandando toda essa estrutura? Na verdade, a gente vem diversificando os negócios, né? O plantio, o aeroporto, as outras coisas. E a gente vem precisando se organizar, né? Então a gente montou uma estrutura administrativa mais robusta para poder conduzir isso tudo. Quando você consolida os negócios numa plataforma só, você aumenta seu poder de faturamento, de crédito. E isso melhora muito para a gente conseguir expandir os negócios da gente. E a expectativa para esse grande evento de hoje também, para a inauguração do Aerometa? Olha, é uma coisa que a gente está bastante ansioso, né? Tem bastante aeronave confirmada já. Muitos amigos que vêm de outros locais, né? Para o evento, né? Então já vêm para o evento de aeronave, né? Por exemplo, o pessoal do Xingu, produtores aqui de Canarana mesmo, que tem aeronave, virão para prestigiar, né? Não precisaria, né? Porque é perto, mas vem para prestigiar a pista, né? E aí vai ter um translado, né? Da pista para cá, que dá mais ou menos uns mil metros, é bem perto. Mas vai ter uma caminhonete, né? De uma empresa parceira que vai trazer o pessoal para cá, para dentro do evento. Para finalizar, Diego, dentre as muitas vezes que estaremos ao longo desses três dias conversando contigo, com o Rodrigo, com o Alexandre, Como é que está previsto o ato de abertura do Dinetec para esta manhã? Olha, a gente geralmente faz uma cerimônia bem simples, né? Se reúne na portaria próxima a Caramuru ali, em torno das oito e meia a gente vai se reunir E aí vai fazer um agradecimento bem rápido, bem breve, porque até então o pessoal já vai ter entrado, né? Porque as portões já abrem às sete horas para as visitações Então a gente já fica aguardando ali, em torno das oito e meia a gente faz uma solenidade bem rápida, bem simples Para poder dar início aí e consolidar o início efetivo da feira Bem, então agora, Diego, fazendo o convite à população para que venham para prestigiar então esse mega evento Pessoal, toda a população de Canarana, toda a população vizinha que nos ouve, nos assiste Vem ao evento, tá? Esse fim de semana eu estive num evento de uma empresa E aí um comerciante aqui de Canarana falou que nunca tinha vindo do Dinetec Ele falou, ah, eu não planto, eu não sou do agro Falei, cara, vai lá ver, vai lá conhecer, na hora do almoço, que o comércio dá uma fecha Ou a tardezinha, o evento fica até às 18, estende às vezes um pouquinho Na sexta-feira estende um pouco mais, mas venha conhecer, venha ver Venha conhecer a feira, o potencial que Canarana tem, o potencial que o agro traz Nossa cidade é muito embasada em agro Então venha conhecer, mesmo quem não é ligado diretamente ao agro de alguma forma Ou como empresa, ou como prestação de serviço, ou algo assim Venha conhecer a feira, venha ver o que Canarana tem E aí quem vê o movimento na cidade consegue entender melhor Por que que às vezes a cidade está um pouco agitada Em função dessa questão dessa feira aqui Então venha ver o movimento na cidade